Já me cansei Fui desprezado por alguém que tanto amava E ela ainda ria de meu sofrimento Porém agora chegou o tempo da vingança A arrependida me pediu pra perdoar Eu não perdoo, tenho sempre na lembrança Pois os pecados quero ver você pagar Mas a vingança ainda carrego em meu peito Agora sei que minha angústia foi vencida É muito certo, ri depois e ri direito Seu sofrimento passou a ser minha vida O meu prazer veio com sua derrota E o sofrimento mudou a situação Pôs humildade em seu rosto enganador E a dureza dentro de meu coração Porém agora prefiro viver sozinho Em meu ranchinho ruminando o sentimento Mas me conformo, volto só ao nosso ninho Que docemente é embalado pelo vento O meu convívio é com a lua cor de prata E a viola quem confessa o meu tormento E se ainda lembro daquela ingrata Eu me conformo por ver lá no sofrimento O monstro vai ao nosso mundo E a viola quem confessa o meu� media Quando eu não moro, a viola é o ruído E a viola quem confessa o meu lar